Música Não existe incêndio espontâneo no nosso parque, existe incêndio criminoso. E tudo isso que você vê acontecendo não acontece por acaso, acontece com uma finalidade econômica. E eu sou a pessoa que foi designado para cessar esse crime, combater esse crime e junto com as autoridades policiais fiscalizar e descobrir os responsáveis pelo crime. O crime ambiental em todo o estado do Rio, ele adquiriu um formato. Os bandidos iniciam o desmatamento na calada da noite fora do horário de fiscalização e os incêndios sempre após o horário comercial. Após isso, eles promovem uma ocupação ilegal, com cercas e muros. Passou dessa fase, iniciam-se as construções e construções berrantes, condomínios, casas grandes. Assim está sendo feito o crime ambiental hoje por todos, desde o pequeno até o miliciano. Essa novidade aqui em Búzios, ela ganha um novo ar. Ela tem o auxílio direto de pessoas envolvidas no cartório e na fiscalização da prefeitura. Então você tem um diagnóstico diferente daqui das outras regiões. Tem um novo combate a ser feito aqui em Búzios. O que nós inauguramos de forma permanente foi um novo tipo de fiscalização. A fiscalização passa a ser armada, ela passa a ser policial. Então a gente já disse a que veio, todo mundo de cara limpa, ninguém de máscara, todo mundo avisando. Estou aqui para restabelecer o Parque Costa do Sol. Volte para casa. Todos tinham casa. Isso é muito importante dizer. As maiores ocorrências que nós atuamos foi Arraial e Búzios. Eram pessoas vinculadas à milícia, ao tráfico, todos com a proteção política das prefeituras. Porque eles cobravam mensalidades semanais dos supostos moradores ou dos novos moradores reais. A gente destruiu esse sistema de pagamento, a gente destruiu os materiais de construção. Então ficou caro para eles roubarem e invadir terra dos outros. Todos os crimes ambientais capitaneados no combate pelo INEA foram a mim delegados e a mim resolvidos. Foi destruído todo o sistema econômico das milícias, das narcomilícias e dos assessores parlamentares que estavam envolvidos. Então eu cumpri um objetivo político dentro do parque, no sentido positivo. Cumpri um objetivo junto com os conselheiros, cumpri com o poder judiciário. Eu saio do parque realizado. Quando eu entrei, os funcionários do INEA tinham muita desconfiança, alguns tinham ódio em relação a mim. Hoje há um consenso entre eles. Eu sou uma pessoa necessária, eu sou uma pessoa querida por eles. Então assim, com essa aliança dos funcionários públicos, dos melhores cérebros em todas as áreas, coordenado pelo poder judiciário, eu encerro com chave de ouro o meu mandato nesse parque. Eu sou uma pessoa necessária, eu sou uma pessoa que está na parte.